O vídeo de hoje é pra você que gosta de Slime Rancher. Iaia, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou tentar contar algumas coisas pra você sobre Slime Rancher que irão rolar no canal em breve, nos próximos dias, nas próximas semanas, beleza? Primeiro, confere se você está inscrito no canal, porque se você não estiver inscrito no canal, você não vai receber essas novidades que eu vou contar nesse vídeo, porque você não está inscrito, então o YouTube não vai enviar pra você, beleza? Segundo, deixe o like no vídeo, cara, pro YouTube entender que você quer receber os vídeos do canal, mesmo se você for inscrito. Porque se você for inscrito e não assistir os vídeos, ou não deixar o like, ele entende que aquilo não é relevante pra você e daí ele acaba não enviando os vídeos, beleza? Terceiro, galera, muita gente fala, Leva, o YouTube não me envia os seus vídeos, então confere o sininho, e assim, mesmo que o sininho esteja ativado, tem duas maneiras muito simples de você conseguir acessar o meu canal, os meus vídeos, beleza? Primeiro, você pode clicar nas inscrições, tá? Inscrições, vai aparecer lá os últimos vídeos enviados pelos canais que você é inscrito, ok? Ou simplesmente, cara, tem vídeo novo todo dia, 10 da manhã. Deu 10 da manhã, pode ir lá no canal que tem que ter certeza, beleza? Pode ter certeza, no caso, que vai ter um vídeo meu, tranquilo? Agora, vamos lá pras novidades, cara. Aqui no canal, eu já fiz algumas séries de Slime Rancher. A Slime Rancher é a série principal, aquela que tem mais de 280 vídeos, episódios disponíveis pra vocês assistirem, tudo organizado em uma playlist, beleza? Essa é a série principal de Slime Rancher, é provavelmente por onde vocês descobriram o canal. Segundo, cara, tem uma série que chama Slime Rancher 5 Days Challenge. Essa série, ela já está finalizada e ela tem 10 episódios no total. Vale muito a pena você conferir. É um tipo de modo que existe no Slime Rancher, digamos assim, o 5 Days Challenge, né? Ou seja, o desafio dos 5 dias, que você tem que concluir alguns objetivos, beleza? Alcançar alguns objetivos em 5 dias dentro do jogo. E aí, quando esses 5 dias termina, aquele modo, né? Ele fecha e você não pode mais abrir nem nada do tipo, beleza? Eu consegui, vale a pena você conferir essa série também, ok? A terceira série, cara, que eu tenho de Slime Rancher é Slime Rancher Mods, beleza? É uma série que também já está finalizada. Ela tem 30 episódios e são todos muito bacanas. Pode conferir lá. Eu estou jogando um mod, beleza? Basicamente Slime Rancher, que me permite fazer qualquer coisa. Tipo o modo criativo do Minecraft, sabe? Então eu posso voar, eu tenho a estamina infinita, eu posso atravessar as montanhas, as paredes e por aí vai. Então é bem legal. Galera, é importante lembrar que todas essas playlists que eu estou falando aqui nesse vídeo de Slime Rancher, elas estão aí no card desse vídeo, você pode conferir. E também no link da descrição, caso vocês queiram ver, beleza? Eu, assim, se vocês não assistiram, cara, eu recomendo de verdade, caso você goste de Slime Rancher, né? Se você está assistindo esse vídeo porque você gosta de Slime Rancher, eu recomendo muito que você vá lá e assista, beleza? Que vale realmente muito a pena. Outra série que eu fiz, cara, é o Slime Rancher Hush, beleza? Que nos títulos eu colocava Slime Rancher R, mas na playlist é o nome Slime Rancher Hush, beleza? Que é uma série que basicamente tem quatro episódios, então vale muito a pena você ver porque é bem curtinha e é muito legal. Para vocês terem uma noção, o título do segundo episódio, cara, é Chuva de Slimes Dourados. Então confere também na descrição, caso você não tenha conferido. Principalmente essa que é uma série pequena, então tem grandes chances de você não ter visto, já que são apenas quatro episódios. Aí você fala assim, poxa Leif, tá bom, eu já entendi, cara, mas por que você tá falando todas essas coisas aí? Não seriam coisas que viriam no canal de Slime Rancher? Você tá falando que já tem. Sim, eu tô falando que já tem porque muita gente não conhece tudo de Slime Rancher aqui no canal, beleza? Só assistiu a série principal e às vezes nem a série principal assistiu toda e tudo mais. Então tem muito conteúdo pra vocês verem de Slime Rancher, é isso que eu quero passar aqui com esse vídeo. Porém, agora vem a parte bacana, beleza? Que é o seguinte, cara, eu irei iniciar a quinta e provável última série de Slime Rancher aqui no canal. Eu já falei as quatro aí, Slime Rancher Padrão, Slime Rancher 5D Challenge, Slime Rancher Mods e Slime Rancher Rush, beleza? Então eu vou iniciar essa quinta e última, ok? Que é o seguinte, cara, os três episódios, eles irão sair nos próximos dias. E o nome da série será, tan 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 tan, Slime Rancher Reboot. Sim, galera, exatamente, Slime Rancher Reboot. Reboot significa reiniciar, recomeçar, beleza? Recomeço. E, cara, eu vou começar um save nessa série novo, do zero, beleza? E vocês vão poder acompanhar o meu progresso no Slime Rancher, tá bom? Vai ser muito interessante pra vocês compararem, por exemplo, o primeiro episódio da minha série normal com esse primeiro episódio. Pra vocês verem a diferença, beleza, cara, de qualidade daquela época pra hoje em dia, né? Que eu acredito que eu tenha evoluído bastante, tanto na qualidade do canal, qualidade do vídeo, do áudio, quanto na minha desenvoltura pra falar, beleza? Fora isso, óbvio, todos os vídeos, vocês sabem, que estão saindo agora no canal, tem webcam. E naquela época que eu comecei a série clássica, ela não tinha webcam, beleza? Eu já até fiz um vídeo jogando Slime Rancher com webcam, mas nada é nesse nível, né, cara? Nada que seja em todos os episódios. Agora vocês sabem, todos os vídeos eu apareço ali no cantinho da webcam, beleza? Nem que seja bem pequenininha. Importante lembrar, galera, a série principal, ela irá continuar, beleza? Porque eu não vou, por exemplo, pegar todos os colecionáveis e semelhantes nesse novo save, beleza? Ornamentos, ecos de luzes e tudo mais. Não vou pegar tudo isso, tá? Essa função de fazer 100% do game, tudo colecionável, qualquer besteirinha, ela fica apenas pra série principal, que eu vou continuar lançando vídeos, beleza? Uma outra coisa, cara, provavelmente irá ser lançada uma atualização de Slime Rancher no mês de maio, pelo menos foi isso que a Monome Park, que a empresa criou o jogo, no Twitter deu a entender. Então, aguardem que em maio, vídeo novo da série principal do canal de Slime Rancher, beleza? Além disso, existem outros dois ornamentos que tem no jogo, porém eu não peguei ainda. E eu não peguei, claro, porque eles não estão disponíveis. Eu não peguei e ninguém no planeta Terra pegou, beleza? E cada um desses ornamentos provavelmente será um vídeo que eu vou gravar, beleza? Assim que ele estiver disponível pra pegar. Talvez sejam dois vídeos, cada vídeo pegando um ornamento, ou talvez eles venham junto e aí seja um vídeo só. Então eu tô falando só que tem ainda um vídeo aí confirmado da série antes de ter atualização, né? Pelo menos caso esses ornamentos estejam disponíveis antes da atualização. Eu espero que vocês tenham curtido essa novidade, galera, beleza? Todas elas acontecerão em breve, assim que possível, pessoal. Só pra relembrar tudo, então vamos recapitular. Slime Rancher é série nova, Slime Rancher Reboot. Vou fazer um save do zero, beleza? E fazer tudo de novo aí vocês vão poder acompanhar a minha jornada nova, ok? Além disso, tem dois ornamentos novos pra série principal, beleza? Que eu vou pegar provavelmente cada um em um vídeo. Então serão mais dois vídeos novos. E provavelmente a atualização da série principal e da secundária também, né? No mês de maio, beleza, galera? Então é isso aí. Eu realmente espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Valeu, falou, fui!